No vídeo de hoje vocês vão ver a história da família Smith. Ela é composta pelo Sr. Caio e também pela Srta. Ana. Os dois têm o sonho de ter um bebê, mas a Srta. Ana tem um grave problema. E vocês vão descobrir tudo na historinha de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o teu like, boy, o teu like, girl. E claro, pessoal, de compartilhar com todos os amiguinhos de vocês. Pronto, queridas. Chegamos na cidade de Avatar World. Olha que bonito. Meu Deus, essa cidade aqui parece ser bem bonita mesmo. Mas agora eu estava pensando, me deu uma fome. Então vamos comer. A gente está aqui na estação e aqui tem uns lugares legais para a gente poder comprar coisa para comer. Vamos aqui. Vamos, então. Onde que fica, será? Acho que é para cá, para o lado direito, não? Ou é para esse lado esquerdo? Ah, é aqui, querido. Olha, tem muitas coisas legais para comer. Tem maçã, batata, chocolate e sucos. É verdade, tem muita coisa aqui. Escolha uma coisa para você comer, vai, fica à vontade. Acho que eu vou pegar uma batata. E você, vai querer o quê? Acho que eu vou querer chocolate. Hum, qual? Do verde ou do roxinho? O verde, o verde para mim é melhor. Ah, o verde, né? Tá. Tá muito bom, ô louco. Deixa eu ver minha batata se está gostosa. Hum, eu amei. Será que custa caro? Agora você vai ter que pagar. Eita, será que eu tenho dinheiro aqui ou será que o dinheiro está no cartão, hein? Eita, agora eu não sei, hein? Olha o que eu encontrei! Uma chave! Para que será que é essa chave? Meu Deus, eu não sei para o que é. Para o que será que serve? Eu vou perguntar para esse senhorzinho aqui. Ô, senhorzinho, você sabe para que serve esse cartão? Esse cartão, ele serve para você poder pegar um presente de graça aqui mesmo. Sério? Um presente de graça? Assim? Por que você não pegou então ele e usou? Esse presente só é dado para aqueles que são novos na estação. Eu já peguei o meu há muito tempo atrás. Ah, legal então. E você sabe dizer onde é que a gente coloca esse cartão? É só seguir frente reto. Passando a bilheteria, você vai ter acesso a colocar ele lá e pegar um presente. Fique à vontade. Então tá bom. Muito obrigada. Olha, querido, eu descobri onde que a gente vai colocar esse cartãozinho. É sério? E o que a gente vai ganhar com ele? Vai pagar nossas contas, será? Eu não sei. O senhorzinho falou que a gente vai ganhar um presente com ele. Então vamos lá. Ele disse que é lá do outro lado da estação. Tá bom, vamos lá. Olha, querido, acho que é aqui o local. Você quer colocar ou quer que eu coloque? Ah, como foi você mesmo que encontrou, pode colocar. Vai, o presente vai ser seu. Ai, vamos ver o que eu vou ganhar. Olha essa caixa de presente. Meu Deus! Deve ter algo muito legal nela. Você quer abrir ou quer que eu abro? Eu posso abrir então? Pode, claro que pode. Vamos lá, então deixa eu ver o que tem aqui dentro. Caramba, eu tô na expectativa pra saber o que será que tem aqui dentro. Deixa eu balançar, será que é coisa de quebrar? Puta, você deixou cair no chão. Vai, vamos abrir então. Vai, um, dois, três e... Olha o chapéu! Olha, um chapéu de dinheiro. É um chapéu de motorista de trem, de piloto de trem. Eu posso ficar com ele porque eu achei que ia ser coisa de mulher, mas é de homem. Claro que você pode ficar com ele. Ficou bom o chapéu na minha cabeça? Ficou muito bonito. Olha, combinou até com sua roupa. Opa! Ah, então acho que eu vou usar ele aqui, já que é um presente pra nós, né? Muito legal, eu gostei bastante. Com certeza você pode ficar com ele. O que será que tem dentro desses alunos? Olha, dá uma olhada ali na hora, ó. Tu pode pegar outro presente daqui a um dia. É verdade. Olha, eu encontrei esse fone. Deixa eu ver. Olha que bonitinho esse fone. Não é? Ficou bonito, hein? É legal. Ah, mas esse não é nosso, né? Então a gente não pode usar, né? O rapaz falou que só podia pegar o que era do cartão. Então tudo bem, não tem problema. Quem sabe no dia que a gente vier de novo aqui na cidade, a gente consegue pegar algo de graça. É verdade. Agora a gente precisa encontrar o nosso lugar de morar, né? Como a gente chegou aqui nessa cidade há pouco tempo, a gente tem que encontrar uma casa pra gente poder morar. É verdade. Ah, e falando nisso, eu já pedi o Uber. Ele já tá chegando. Vamos lá? Ô, Lucas, mas você é rápido, hein? Já pediu o Uber? Era. Quando eu tava lá, escolhendo o cartão, eu rapidinho mandei mensagem pro Uber. Ah, então tá bom. Vamos lá. Enquanto isso, a família Smith foi pra casa de Uber. Pronto, querida. Essa aqui é a casa que eu aluguei pra gente poder morar aqui nesse período de tempo. Meu Deus, amor, essa casa tá muito bonita. Eu só tô achando estranho porque ela tá um pouquinho bagunçada. É, a casa não tá tão daquele jeito que você gosta, mas a gente vai deixar arrumadinha. É verdade. Vamos ver onde que a gente vai poder dormir? Eu já tô ansiosa pra conhecer meu quarto. Ó, ela é casa bem grande, então pra você que é sozinha, você vai demorar um pouco pra limpar. Mas, ó, vamos ver se eu consigo. Eu não conheço a casa muito bem, não. A gente vai ter que conhecer um pouco. Mas eu não vou limpar essa casa sozinha. Você precisa me ajudar, querido. É verdade, eu sei. Eu vou te ajudar. Ah, então tá bom. Deixa eu conhecer aqui as coisas. Ai, que bonitinho. Olha, deixaram o gatinho aqui. Não. Era pra ser surpresa. Esse gato eu trouxe pra você de presente. Sério? Esse gatinho é muito bonitinho. O nome dela é Maggie. O nome dela é Maggie? Ai, Meguinha, você é muito fofinha. Gostou do presente? Ai, eu amei. Olha ela brincando com a bolinha. Amor, que fofinha. Ela é muito linda. Muito fofinha. Meguinha, eu vou cuidar muito bem de você, tá bom, Meguinha? Agora vamos ver onde que a gente vai dormir? É, vamos, que eu tô um pouco cansado. É verdade. Vamos descobrir onde é o quarto. É, não é muito longe, não. O quarto é bem aqui do lado mesmo. Meu Deus, olha que tem um negócio de limpar. Que legal. É um negócio de limpeza. Hoje eu achei que era um robô. Não, é tipo um robôzinho de limpeza. Isso aqui vai me ajudar bastante. Peraí, peraí, peraí. Liga ele lá, liga ele lá. Eu vou ligar. Será que dá pra colocar a Maggie pra brincar em cima disso aí? A Meguinha? Ai, Meguinha. O seu pai quer colocar você, querida, pra brincar aqui em cima. Será que dá pra colocar ela em cima? Não sei, vamos testar. Deixa eu ver, coloca aí. Olha. Olha que da hora. Dá pra deixar a Meguinha aqui, ó, brincando em cima do negócio de limpeza. Meu Deus, tadinha da Meguinha. Não, ela vai ficar super tortinha. Eu vou ficar segurando ela. Vamos, Meguinha, conhecer a nossa caminha. Eu gostei. Olha que legal. Ai, já quero dormir, meu Deus. Olha, Meguinha. Ai, a Meguinha vai poder dormir aqui comigo. Ai, que legal. Cabe nós dois? Cabe nós dois? Caramba, eu achei que era cama de solteiro, mas não é cama de casal. É, cama de casal. E além disso, ó, a gente de noite pode fechar aqui a cortina. E olha, amor, essas plantinhas aqui estão bem sequinhas, né? Acho que faz tempo que não vê água. O que tem que fazer agora com ela? A gente vai ter que regar. Eu sei onde tem um regador. Na hora que eu entrei, eu vi. Hum, bem aqui mesmo. Esse regadorzinho. Eu vou pegar esse regador e vamos regar todas as plantinhas, porque aí vai ficar tudo muito bonitinho. Deixa eu ver. Super harmônico. Ai, que bonitinho ficou. É verdade. Esse café de mergulho, olha lá. Caramba. Olha, ficou super bonitinho. Agora você coloca lá no lugar. Tá bom, vai. Eu vou colocar lá no lugar, antes que fique bagunçado. Olha que bonitinho isso aqui. Que fofinho. Olha, esse gatinho aqui, olha. Ele fica se mexendo. Legal, né? Deixa eu levar então esse regador lá para o local. Depois a gente vai ter que encontrar o lugar para colocar ele, né? Deixa eu colocar ele aqui. Beleza. Depois eu vou ver onde que a gente pode colocar esse regador. Olha, meu notebook está aqui. Daqui a pouco eu vou trabalhar. Começar a fazer algumas coisas do trabalho com ele. Deixa o notebook por enquanto aqui mesmo, que é melhor. Depois eu volto para pegar. Olha, eu encontrei esse quarto. Gente, mas que quarto bonito. Olha quanta coisa legal aqui tem. Pijaminha. Maquiagem. Ai, meu Deus. Esse quarto aqui é um verdadeiro sonho. Olha, tem até coisas de cabelo. Poxa, que legal, né? Gostei bastante. E aqui na frente tem umas coisas bem legais. Não tem um computador. Uau, que legal. Olha isso. Essa cadeira até se mexe. Uau, que legal essa cadeira gamer. Eu achei super legal. E, gente, olha que bonitinho. Tem um quartinho lindo de criança. Poxa, falando em criança. Eu já estou casada há três anos. Poxa vida. Eu ainda não tenho um bebê. Isso me deixou muito triste. Será que um dia eu vou poder ter um bebê? Como vocês podem ver, a senhorita Ana ficou muito, muito triste. Porque o sonho dela era ter um bebezinho. Mas ela não consegue. Já faz três anos que ela está casada. E ela ainda não conseguiu o bebê dela. Ela ficou tão triste, tão triste. Que até dormiu. Enquanto isso, o senhor Caio estava tentando descobrir como abrir o cofre daqui. E ele finalmente conseguiu descobrir. Ele ficou muito rico, muito rico. E ele não vê a hora de contar tudo para a sua esposa. Olha a quantidade de dinheiro que ele conseguiu ganhar, galera. Isso é muito dinheiro. E nesse cofre também tinha uma pedra de diamante muito preciosa. Ele vai lá falar para a esposa dele. Vamos ver? Ele chegou e percebeu que sua amada esposa estava dormindo. Então, ele não quis atrapalhar. Então, enquanto ele estava dormindo. Ele resolveu guardar esse dinheiro em cima da mesa. E jogar algumas partidas de videogame. O despertador tocou logo em seguida. E a senhorita Ana já acordou. Ai, meu Deus. Querido, você deixou eu dormir demais. Ai, querida. Eu estava aqui vendo as partidas de videogame. Eu preciso te contar uma coisa. Sim, querida. Você pode contar. Mas espera só eu tomar banho. Porque eu dormi suja sem querer. Eu já volto. Ai, meu Deus. Como eu pude pegar no sono. Eu vou sair e tomar um banho. Deixa eu ver. Ai, esse é um chuveiro. Ok. Eu vou tirar essa vassoura daqui. Eu vou tomar o belo do meu banho. Porque eu quero colocar um super pijaminha. Para eu poder dormir tranquila. Ué, eu não estou conseguindo ligar esse chuveiro, gente. Que estranho. Ah, agora eu consegui. Ok. Então, eu vou fechar aqui. Ai, já estou tomando banho. Esfregando todo o corpinho. Meu Deus. Eu estou olhando tudo. Chuveiro. Misericórdia. Ok, né? Finalizei. Acho que agora eu vou ter que limpar toda essa bagunça. Meu Deus. Eu vou acabar. Ai, escorreguei. Machuquei o meu bumbum. Puxa vida. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou limpar toda essa sujeira, né? Porque se não o Caio vai vir tomar banho. E aí, vai acabar que ele vai cair. Hum. Vou pentear o meu cabelinho. E agora que eu desfiz as minhas malas, eu acho que eu vou fazer sabe o quê? Colocar um super pijaminha. Deixa eu ver o que tem aqui. Ó, tem um balde e uma esponja aqui. Ok. Acho que eu vou escovar os meus dentes logo. Deixa eu escovar os meus dentes. Ok. Já escovei os meus dentinhos. Agora que eu escovei os dentes, eu vou passar um pouco desse perfume aqui, né, gente? Um pouquinho de hidratante. Para poder ficar super cheirosinha. Agora eu estou indo no meu quarto que eu vou vestir o meu pijaminha. Querido, já estou vestindo aqui o meu pijaminha. Oi, querida. Caramba, tomou banho, está cheirosa, né? Ai, eu estou. Passei um perfuminho. Agora eu vou colocar meu pijaminha. Ó, eu quero te mostrar o negócio que eu encontrei aqui na casa. O quê? O negócio? É, vem cá. Eu vou te mostrar, ó. Eu encontrei sabe o quê? Muito dinheiro aqui, acredita? Como assim muito dinheiro? Vem cá, deixa eu te mostrar. Ok. Olha aqui, ó, é o tanto de dinheiro que tem aqui em cima da mesa. Esse dinheiro é nosso agora. Meu Deus, tem uma pedra preciosa aqui. Uau. Isso aqui eu acho que é até diamante, sabia? É, imagina, ó. Esse dinheiro aqui é nosso agora. Amor, eu acho que esse dinheiro não é nosso, não. Pois por quê? Porque essa casa não é nossa. A gente alugou ela. Mas mesmo assim, a gente alugou a casa, mas o cofre não era nosso. É, é verdade, não é nosso. Tá bom então, vai. Vamos deixar o dinheiro aí que deve ser do dono, né? Com certeza. Pega. Eu vou te dar todo esse dinheiro e você vai colocar no lugar. A gente nunca pode pegar nada do que não é nosso. Isso é verdade. Tudo que for de outra pessoa a gente nunca pode pegar. Então é melhor colocar mesmo no local onde eu achar. Por favor. Enquanto isso, eu vou me preparando. Vou pegar aqui meu celular, vou olhar o TikTok ou o Instagram. E depois eu vou pra cama pra gente dormir. Eu só preciso resolver uns negócios ali da empresa no notebook. Daqui a pouco apareceu. É melhor eu guardar esse dinheiro aqui logo, já que ele não é nosso mesmo. Vou deixar aqui e entregar pro dono da casa quando ele voltar, né? Pronto. Deixa eu ir lá no notebook e deixar tudo pronto pra quando começar amanhã meu trabalho na empresa. Então beleza, deixa eu ver aqui como é que tá os assuntos da empresa. Já vou deixar tudo pronto pra amanhã. Ô Meg. O que que tu fez aqui, Meg? Isso aqui é um pedaço de bosta? É sério? Deixa eu jogar esse negócio aqui fora, Meg, antes que a Ana veja. Meu filho do céu. Do jeito que ela é assim com limpeza, se ela vê esse pedaço de coisa aqui no chão, acabou-se, né? Beleza, então. Vou deixar tudo arrumado aqui no notebook pros negócios da empresa de amanhã. E aí quando eu chegar amanhã tudo já vai tá pronto, vai facilitar um pouquinho mais o meu serviço. Vou deixar então aqui em cima da mesa e agora tomar uma xícara de chá e ir pra cama dormir, porque eu tô muito, muito sono. Enquanto isso, o senhor Caio foi dormir. Amor, você não sabe. Por quê? Você sabia que dá pra eu ir no médico fazer um tratamento pra eu poder engravidar? Como assim? Um tratamento pra tu engravidar? Sim, eu tenho muitos sonhos. Já faz três anos que nós somos casados. E amor, eu quero muito ter um bebê. Por favor, vamos no médico amanhã comigo. Mas eu já te dei o gato. Será que o gato já é o suficiente? Poxa vida, eu não quero gato. Eu quero muito um bebê. Será que você não entende que eu quero um bebezinho? Mas bebê não trabalha, não. Será que vai valer a pena ter um bebê? Poxa, você não me ama. Se você me amasse, você ia querer um bebê. Tá bom, vai. Eu te amo muito. E porque eu te amo tanto, a gente vai ter um bebê. Vai, vamos lá, então. Onde é que é? Onde é que é? A gente vai amanhã no médico. Agora é noite. E por sinal, você tomou banho? Meu Deus, eu tinha esquecido. Deixei lá tomar banho. Ok, então. Caramba, eu tinha esquecido de tomar banho. Olha isso. Vou passar aqui o shampoozinho na cabeça. Beleza. Passar um creminho também. Ficar bem cheirosinho, porque o dia hoje foi bem corrido. Tava um calor danado, meu amigo. Eu tô suado. Vou trocar essa roupa aqui também. Colocar uma roupa mais cheirosinha. Hum... Ah, esse banho tá bom, hein? Caramba, que banho gostoso que tá aqui agora. Beleza. Tem que escovar o dente também daqui a pouco. E também pentear o meu cabelo, né? Vamos lá, então. Beleza. Ah, deixa eu enxugar o chão. Porque a anela é muito, muito coisada com limpeza, viu? Pronto. Tudo limpinho. Deixa eu escovar meus dentes agora. Passar uma pasta. Pronto. E agora vou escovar, deixar meu dente brilhando. Pronto. Beleza. E também vou pentear meu cabelo, né? Onde tá? Passar um perfuminho e pentear meu cabelo. Meu cabelo tá um pouquinho caindo os pelos, mas tá bom. Pronto. Perfeito. Coloca agora quando eu chegar no quarto um pijama, que aí eu vou trocar essa roupa e vou colocar a roupinha melhor. Querido. Ai, como você tá bonito e cheiroso. Obrigado. Amor, eu acabei de ligar lá no hospital e nossa consulta tá agendada pra amanhã, às sete horas. Ô, louco, sete horas? É sério, dá muito cedo. Eu não gosto de acordar cedo. Ai, mas é o jeito, amor. Às sete horas da manhã, então vamos dormir logo. Tá bom. Coloca o despertador aí no relógio. Já vou colocar. Caramba, mas como que ela dorme rápido? Ela bate na cama e já dorme. Meu Deus do céu. Enquanto isso, a família Smith dormiu a noite toda e a sua esposa Ana já estava super ansiosa pra poder ir no médico porque ela quer muito ter um bebê. E nós vamos ver o que a médica vai falar pra ela, se vai ser possível ela ter um bebezinho ou não. Então vamos aguardar o dia amanhecer. E o dia já amanheceu e eles já já vão se arrumar pra poder ir ao médico. Amor, amor, acorda! O que foi? Caramba, desse momento eu dormi direito. Claro que deu. Já é seis e meia da manhã, o sol já tá raiando e a gente precisa estar meia hora no hospital. Ai, seu preguiçosinho. Vamos logo. Eu já vou logo escovar os meus dentinhos. Deixa eu ver. Vou pegar aqui, colocar um creme dental. Vai escovar os meus dentes. Vem logo, menino! Caramba, parece até que é cinco e meia da manhã. Já já a gente deu aqui ó. Ok, já terminei de escovar os meus dentes. Eu vou passar aqui um perfuminho. Será que dá tempo eu tomar banho? Ah, acho que dá sim. Ah, tá. Então tá bom. Então eu vou tomar banho e já já... Você vai tomar banho? Não, eu tomei banho ontem à noite. Meu Deus, como você é porquinho! Tá bom, eu vou tomar banho sim, vai. Misericórdia, eu hein. Ok, já terminei de tomar o meu banho. Agora eu vou só passar um perfume. Tá, eu vou tomar banho agora. Lembrando, Caio, que você tem que limpar essa sujeira, hein? Tá bom, pode deixar que eu limpo. Ai, eu vou aqui passar o meu perfuminho. E meu Deus, eu estou super ansiosa. Será que finalmente eu vou poder ter um bebezinho? Deixa eu ver qual roupinha que eu vou usar. Ai, eu já estava esquecendo. Preciso colocar meu óculos. Deixa eu ver, eu tenho esse vestido. Tem esse aqui. Deixa eu ver se fica bonito. Ah, esse aqui não ficou tão bonito. Deixa eu ver esse aqui. Acho que eu vou colocar esse aqui. E aí eu vou colocar uma jaquetinha. Ou eu vou de shortinho. Não sei se eu vou de shortinho. Deixa eu experimentar. Ah, eu acho que eu vou com esse aqui. Esse aqui ficou bem bonitinho. Com essa blusa do Tik Tok que eu ganhei. Eu acho que eu vou com essa blusa do Tik Tok. Ok, eu vou colocar uma jaqueta porque aí, ó. Ai, fica muito estranho. Ficou bonito. Ai, eu gostei. Espero que o Caio goste também. Caio! Oi! Vem logo se arrumar! Tá bom, tá aí. Pronto, cheguei. Vamos. Com que roupa você vai? Ah, é verdade. Eu ainda estou com a roupa do pijama. Olha, eu tenho que trocar essa roupa. Ai, ó. Vai com esse chapéuzinho aí que fica super bonitinho. Agora coloca só uma roupa. Tá bom, então. Vai, eu vou trocar de roupa. Pronto, já estou arrumado. Olha. Amor, se eu fosse você, eu tirava essa touca. Está muito feio. Você está parecendo um adolescente. Ah, mas eu sou um adolescente, não sou não? Não, óbvio que não. A gente é marido e mulher, né? Tá bom, eu vou tirar, vai. Beleza. Vou deixar ela aqui. Eu uso ela outra hora. Olha, como você ficou bonita agora. Tá lindo. Vamos para o hospital que eu já estou ansiosa. Vai, vamos. Enquanto isso, a senhorita Ana e o senhor Caio estão aguardando na recepção do hospital para serem atendidos. E a médica já está quase esperando eles. Então vamos ver o desfecho dessa história. Pronto, querida. É, o nosso número já foi chamado. Vamos lá. Tá bom. Então a gente já vai ser chamado? Sim, vamos. Vamos lá. A moça já está na recepção. Ela está chamando a gente aqui, ó. Vem. Senhorita Ana e senhor Caio, por favor, podem vir aqui. Pois não, querida. Vocês trouxeram o documento de vocês? Sim, eu trouxe. Também, eu trouxe também. Como vocês já fizeram o pagamento antecipado, a doutora está aguardando vocês no consultório 2. Está bem, querida. Muito obrigada. Vamos, vamos. Vamos lá. Fica nervoso. Oi, doutora. Tudo bem com você? Oi, querida. Como posso ajudar você? Olha, doutora, eu já sou acasada há 3 anos, só que eu não consigo ter bebê. Eu acho que eu tenho algum problema. Olha, querida, vamos examinar você. Será que você pode sentar na maca? E você, senhor Caio? Como eu posso ajudar o senhor? É, doutora, a gente já tentou várias vezes. A gente quer muito ter um bebê, mas a Ana nunca consegue. A gente quer logo resolver esse assunto. Ah, sim. Senhorita Ana, por favor, deite na maca. Ok, obrigada. Senhor Caio, você terá que sair da consulta, pois eu irei examiná-la. Tá bom, eu vou ficar aqui fora, tá, Ana? Enquanto isso, o senhor Caio ficou aguardando na recepção. E a senhorita Ana foi fazer alguns exames com a médica. Meu Jesus Cristinho, doutora, isso aqui dói muito. É, querida, dói mesmo. Tá perto de terminar? Sim, já está quase finalizando. Ok, você pode se levantar. Ok, doutora, muito obrigada. E aí, o que acontece? Olha, querida, você está com um leve problema no útero, mas isso pode ser resolvido. Eu tenho uma medicação aqui que você pode tomar uma vez por dia. Ou seja, a cada 24 horas você tem que tomar esse remedinho. E após esse tratamento, você vai conseguir ter o seu bebê. Sério, doutora? Eu finalmente vou poder ter o meu bebê? Ai, meu Deus, eu estou muito emocionada. Eu quero muito ter um bebezinho. Sim, você vai ter o seu bebê. Boa sorte, senhorita Ana. Até mais. Obrigada, doutora. Hum, eu vou levar esse remédio. Caio, Caio! Oi, oi, e aí? Como é que foi? A doutora falou que eu estou com um leve problema no útero, mas que pode ser resolvido com esse remédio. Hum, sério? Sim, eu estou muito feliz. Agora, finalmente, a gente vai poder ter o nosso bebê. Mas vai demorar quanto tempo aí esse tratamento? Ela disse que é pra mim tomar a cada 24 horas e que não vai demorar muito pra eu já ver os resultados. Então vamos correndo pra casa pra você poder tomar o remédio e começar o tratamento. Vamos logo. Muito obrigada, senhorita. Por nada, querida. Volte sempre. Enquanto isso, a senhorita Ana tomava os remédios todos os dias. Ela fez o tratamento por três meses. E vamos ver qual foi o resultado desse tratamento. A senhorita Ana nem imagina, mas a barriguinha dela já está crescendo e ela vai notar isso hoje. Ai, que soninho. Amor, acorda. Oi, amor. Bom dia. Bom dia. Oxi, bom dia. Ei. Oi. Que bola de basquete é essa na tua barriga? Ai, amor, eu estou notando sabe o quê? Que a minha barriguinha está muito grandinha. Será que eu estou grávida? Será que tu comeu muito ontem no jantar? Ou então talvez eu estou com gases. Será? Meu Deus, essa barriga ainda é normal, não. Pois é, eu estou achando muito estranha. Eu acho que eu vou voltar lá naquela médica. Você vai querer ir comigo? Será que você está grávida? Olha, eu não sei. Ai, meu Deus. O que você acha? Eu não sei. Eu já estou nervoso. Eu vou ligar lá pra médica? Vamos comigo? Olha, liga. Vamos marcar. Vamos marcar de poder ir lá na médica de novo. Ok, deixa eu ver. Alô, doutora, como é hoje? Uma consulta pra mim hoje. Ai, amor, eu estou pras sete horas da manhã. De novo sete horas? Meu Deus do céu. Sim, ou seja, daqui a 15 minutos. Vamos correr no hospital. Vai, não tem tempo de tomar café. Vamos, vai. A gente toma quando chegar. Tá bom. Pois não, querida. Como posso ajudar vocês? Doutora, eu fiz todo o tratamento por três meses e eu estou achando minha barriga muito grande. Eu vim saber se eu estou grávida. É mesmo, doutora. Dá uma examinada nela aqui pra ver se é menino mesmo. Ah, claro, querida. Você pode ficar na maca, por favor. Eu posso ficar aqui, doutora? Claro que pode, querido. Eu vou só examinar ela. Com licença. Vamos ver. Senhorita Ana, você pode comemorar. Vocês vão ser papais. Ai, meu Deus. Meu Deus, é isso mesmo. Parece que eu estou sonhando minha belisca, por favor. Então vocês têm que cuidar logo que o bebê de vocês vai nascer em breve. Mas dá pra saber se é menino ou menina? Ah, claro que dá. Eu já sei o sexo do bebê. Vocês vão querer saber? É, eu acho que é melhor surpresa. Ai, a gente poderia fazer um chá revelação. Pode ser, pode ser. É verdade. Doutora, eu acho que eu não quero saber. E a gente vai fazer um chá revelação pra saber qual o sexo do nosso bebê. Tá bom, combinado. Eu vou falar então só pra mãe ou pro pai de vocês. Ah, tá bom, combinado então. Eu vou passar o telefone da minha mãe e aí você alinha tudo com ela, que eu não quero saber. Só no dia do chá revelação. Tá bom. Então fica combinado assim, tá, doutora? Combinado então. Parabéns, papai. Vocês merecem muito. Muito obrigado. Obrigada, doutora. Enquanto isso, a Ana vai fazer o café da manhã do Sr. Caio. Ele gosta muito de ovos e também gosta bastante de cereais. Então eles vão fazer um pãozinho com ovinho pra ele e vão tomar o café da manhã deles feliz da vida. E no próximo vídeo, vocês vão ver qual vai ser o sexo desse bebê. Se vai ser uma menina ou um menino. Aguardem o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar teu like, boy, e o teu like, girl. E claro, galerinha, de compartilhar pra geral. Tchau. 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 Tchau, tchau.